Fala galera, estamos aqui The Indoraptor e eu estou seguindo uma família de Giganotossauros. Tem um Giga adulto e um filhotinho. Eles foram nessa direção. Eu tô perseguindo eles aqui e estamos indo na cautela, né? Como o Indoraptor faria. Ó, eu tô escutando mais pra baixo o Teresinossauro também. Ó, escutei de novo aqui o Giga. Eles já gritaram algumas vezes. Já estou enxergando eles daqui. Tem até um Austroaptor ali na água. Vamos nos preparar para atacar assim que aquele adulto se virar. Ele não viu eu ainda, eu acho. Vamos ver, ó. Deu um grunhido. Tô no meio do mato aqui, camufladão. Perfeito. Só esperar o momento certo para atacar. Se bem que o Giga tá olhando pra mim. Ó, ele foi pro meio do mato. É agora, galera. Vamos lá pegar. Vou pegar. Aí. Cheguei. Aí, tô atrás. Mordi. Corre, corre, corre. Mandei aqui uma ameaça. Ó, o filhotinho ali tomou algumas mordidas. Vou mandar mais um grito. Aí, beleza. Peraí que eu não posso bater a cabeça, né? Olha, ele não me viu ainda. Olha, ele me viu. Me viu. Ok, qualquer coisa eu corro pra cá, ó. Ó, ele foi pra lá. Cadê? Desapareceu, velho. Ah, ele tá agachado ali. Tá junto com o filhotinho. Eu acho que eles estão sozinhos até. Porque senão já teria aparecido, né? Vamos ver. Calma aí. Eu vou tentar driblar. Ó, tá bem ali, ó. Ó, eu passei aqui pro outro lado. Tô vendo eles ali. Eu acho que eles perderam de vista. Vamos só tentar ir na manha pra pegar aquele filhotinho ali. Tô bem atrás da pedra aqui. Eu acho que ele não tá me enxergando. Ah, ele tá assim ali, ó. Opa. Calma aí. Tá bem ferido, pelo que eu tô vendo o filhote. Ó. Calma, eu não posso dar bobeira. Vamos lá. Só esperar aqui um momento. Ó, o Giga tá olhando pro lado. Ó, vai ser agora. Foi. Mordi. Beleza. Mais uma mordida. Mandar ameaça. Eu acho que vai cair o filhotinho de Giga. Caiu. Já era. Mandei aqui ameaça. Ih, rapaz. Não vai sair? Pelo que parece. Ó, mandou grito pra mim. Vamos correr para o meio do mato. Aí, mandei uns gritos aqui pra ele. Vamos ver. Ué, o cara não vai sair? Eu acho que não. Ó, tá vindo pra cá. Rapaz, esse Giga tá muito louco, velho. Deve estar bêbado. Ele acabou saindo da carcaça. Perfeito. Vamos comê-lo agora. Excelente caçada. Pegamos aqui um filhotinho. Foi meio difícil, né? A gente teve que utilizar algumas estratégias. Mas valeu a pena no final. Vamos comê-lo agora e o Giga tá indo embora lá. E eu fiquei escutando toda hora a Austro-Raptor aqui. Será que foi embora? Eu vi que ele tava na água aquela hora. É, mas eu acho que foi embora mesmo. Vou dar um grito. Vamos ver se outro Indor-Raptor escuta. É, nada. Vou aproveitar e tomar água também. Alguns momentos depois... Olha só o que que acabou de aparecer. Um Austro-Raptor. E do outro lado ali temos um Indor-Raptor meio que filhote. E temos um Uta aqui, ó. Vou mandar amizade. Será que eles querem a carcaça? Ó o Austro aqui. Tá. Eu vou me afastar um pouco. Vamos ver. Se me atacarem, eu já me levanto aqui e ataco. Eita, nossa. O cara virou um Indor-Raptor aqui do nosso lado. Beleza, né? Acabamos de formar um grupinho aqui. Super inesperado. E o Giga tá lá do outro lado. Tá indo tomar água. Temos que cuidar para ele não atacar a gente. Bonito esse Indor-Raptor, hein? Oh my. Parece que o Giganotossauro atravessou aqui, ó. Tá lá ele, ó. E mandou ameaça. Ih, rapaz. Parece que ele quer batalha. Ó, tá gritando. Eita. Todo mundo aqui ficou alvoroçado. Tá até um Austro aqui, ó. Vou tirar esse Austro. Vamos ver se ele sai. Será que ele vai sair? Ó que eu vou morder. Ó, saiu correndo. Por favor, não me matem. Aí, foi embora. Olha só. Vamos mandar socorro. Vamos deixar essa carcaça para ele. Porque eu pretendo caçar daqui a pouquinho. Vamos embora. Deixar a carcaça ali para o Giga. Olha que ele só conseguiu porque eu deixei. Ih, rapaz. Chegou um Alossauro Shark agora. Ah, mandou amizade. Mandou amizade para ele. Vamos deixar quieto porque não tem por que caçar agora, né? No caso. Até porque a gente não está com fome. Não que um híbrido Indoraptor não ataque sem motivo nenhum. A gente não é tão agressivo. Somos agressivos, mas nem tanto. É, eu acho que eu acabei de perder a galera, velho. Que estava comigo. Mas tudo bem. Estamos como Indoraptor, então somos solitários mesmo. Eu estava recuperando aqui nessa pedra e acabei enxergando dois Tiranossauros Rex passando. indo para lá. Então é sinal que talvez não tenha muita coisa indo naquela direção. Eu vou seguindo aqui porque eu sei que tem vários riozinhos. De repente ali a gente encontre Sucumimos, Espinossauro ou até Austro-Raptores. Que são dinossauros pescadores, né? Então é provável que a gente consiga pegar alguma coisa ali. Podemos caçar de repente. E realmente, de fato, eu acabei ficando sozinho. Acabei de escutar aqui Teresinossauro. Eu estou correndo aqui para ver se eu consigo encontrá-lo ali, ó. Olha só. Ele está correndo loucamente. Será que ele está fugindo de algo? Parece que não. Ih, me viu já. Está bem aqui, ó. Mandar amizade. Olha só esse Teri, velho. Caraca, sinistro. Cheguei bem pertinho dele aqui porque a gente é mais sinistro. Olha, eu mandei uma amizade e aquela famosa dancinha. Sabe daqui, meu. Depois que eu deixei aquele Teresinossauro para trás, saca só o que eu encontrei aqui. Aliás, o Teresinossauro está lá, ó. Ele ficou lá parado, estático. Não sei o que aconteceu com ele. Mas olha o que tem aqui, ó. Tem um Indoraptor caído e tem outros dois aqui. Eu até me alimentei já da carcaça deles. Tem um aqui, ó. E o outro vermelhinho aqui. Eu não sei se aconteceu uma batalha entre eles ou eles estavam lutando com alguma coisa que já foi embora. Só sei que quando eu cheguei estava assim. Não fui eu. Não eliminei eles. Não sou tão poderoso. Ou será que eu sou? Já vou comer mais uma vez a carcaça aqui do Indoraptor. Caraca, velho. Olha isso. Morreram em batalha. E nem comeram a carcaça deles. Ou talvez poderia ter mais Indoraptors aqui espalhados, né. E aí já comeram a carcaça e foram embora, sei lá. Vou dar uma olhadinha aqui para cima. Eu não cheguei a explorar muito aqui. Mas eu acho que não tem nada. Vou dar um grito para ver se alguém responde. É. Pelo visto não tem ninguém. Muito esquisito, sério. Olha isso, velho. As carcaças estão todas jogadas aqui. E olha só. Encontrei um outro aqui, ó. Então, na verdade, são quatro em vez de três. Eita, nossa. Vou sair daqui, né. Vai saber se tem algum carnívoro ainda aqui em volta. Eu vou indo em direção aos rios. É bem aqui na frente. Vamos lá. Acabei de chegar aqui naquele rio que eu falei. E olha lá, ó. Tem um paquizinho tomando água. Ele está olhando para o lado e para o outro. Vamos atacar. Vamos lá. Aí. Estou mordendo. Aí, ó. Toma. Acertei. Vambora. Já mandei ameaça para ele. Ele está vindo. Aí. Caraca, velho. Opa. Aí, acertei. Mais uma. Aí, ele está correndo. Nossa, me acertou. Estou muito ferido. Mandei ameaça para ele. Olha ele fugindo ali. Vamos atrás. Não vamos deixar. Ih, rapaz. Caiu. Aí. Muito bom. Caraca, que caçada, galera. Eu cheguei agora e já encontrei o paquizinho. Muito bom. Mas, pelo que parece, não tem mais ninguém aqui em volta. Pelo menos eu não estou vendo. Então, vamos ficar com essa carcaça aqui. Aproveitar que não tem ninguém para disputar com a gente. E também já vamos ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais e tchau. Ah, e o problema também é que a gente está muito próximo daquele local onde teve a batalha com os Indoraptores. Pelo menos eu acho que aconteceu uma batalha lá. E eu não vou ficar gritando muito. Olha o Alberto ali, olha. Passou gritando. Do nada, galera. Passou o Alberto gritando socorro. É, foi embora já. Se foi. Tá bom. Agora sim, galera. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.